Música Fui de fiela, dei fiela, uma delas, dei com ela, e que dei-me enfeitiçado. Música Sobre a luz do candeeiro, estava-lhe o fogo inteiro, pois também era o fogo inteiro. Música Sobre a luz do candeeiro, estava-lhe o fogo inteiro, pois também era o fogo inteiro. Música Por aí, lógica, sem guarda, distante, de qualquer homem a tuve. Música Pois confesso que aguardei, quando por ela passei, ao convite do que estou. Música Pois confesso que aguardei, quando por ela passei, Música Ao convite do que estou. Música 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 Música